Ah, eu vim de Ilhar de Mora, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Descer na rampa do mercado e seguir na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com mate 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 Ah, quando eu cheguei lá do Bonfim, minha senhora E da carroça inventada eu saltei Com água, flores e percui A escada da colina eu lavei Aí foi que eu saltei com mate 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 Ah, eu vim de Ilhar de Mora, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Descer na rampa do mercado e seguir na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com mate 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 Ah, quando eu cheguei lá do Bonfim, minha senhora E da carroça inventada eu saltei Com água, flores e percui A escada da colina eu lavei Aí que foi bom Aí foi que eu saltei com mate 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 Na sanfona Aí foi que eu saltei com mate Aí foi que eu saltei com mate Aí foi que eu saltei com mate Aí foi que eu sou meu comparte Ciranda de borda, samba de borda da vida Que girou, que gira Na borda da sonha vingada A moça que dança ciranda Ciranda da vida Que girar, que gira Vai girar na borda da vida Que girar, que gira Vai girar na borda da vida Que girar, que gira Mas ciranda de borda, ciranda de borda De samba de borda da vida Que girou, que gira Na rodada saia lenda A moça que dança ciranda Ciranda de borda da vida Que gira E faz girar na borda, da vida Que girar, que gira E faz girar na borda da vida Que é da força do meu santo amado Que é da purificação E nas águas que rodeia a ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha de baixo caça Em cima do troço da negra Que aí a recola Nas cubas da vida da velha Que aí a consola a criança que chora Que agora é pra botar Nas giras da vida Que tua mano é a roda, olha a roda Na roda é pra botar Nas giras da vida De conta, ciranda de boda, ciranda de boda De sumar de boda da pena Que girou, que chega Que a peça da vida Na força que tá na ciranda De giras da vida Que chega e vai virar Na roda da vida Que chega e vai virar Que chega e vai virar Na roda da vida Que chega e vai virar Na cabeça do bom santo amado Que é da purificação E nas águas que rodam a ilha de São Luís do Maranhão Na cutilha, embaixo da tela E em cima do troço da negra Que aí a recola Nas cubas da vida da velha Que aí a consola a criança que chora Na roda é pra botar Nas giras da vida Que volta, olha a roda, olha a roda Na roda é pra botar Nas giras da vida Que volta, olha a roda, olha a roda Olha a roda, olha a roda Na roda é pra botar Nas giras da vida Que volta, olha a roda, olha a roda Na roda é pra botar Nas giras da vida Que volta, olha a roda Aí pode vir a viola, fez uma parada assim, ó Vem pra maior Vem pra maior Olha, eu fui a Bahia, paguei a promessa Tem uma compensa, queria voltar Mas uma moneda no samba de bota E deu uma volta que me fez ficar Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morina, moreno Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morina, moreno Aí eu fui a Bahia, paguei a promessa Estava com pressa, queria voltar Mas uma moneda no samba de bota E deu uma volta que me fez ficar Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morina, moreno Foi, morena, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morina, moreno Foi, o sol da Bahia te queimou Seu corpo morina, moreno Seu corpo morina, moreno Legenda Adriana Zanotto